E Arasatuba viveu um dia atípico hoje. Pela primeira vez na história, a cidade recebeu a visita de um membro da família imperial japonesa. A princesa Mako de Akishino está em visita oficial ao Brasil para comemorar os 110 anos de imigração japonesa no país. Um forte esquema de segurança envolvendo policiais brasileiros e japoneses foi montado para receber a princesa Mako de Akishino, neta mais velha do imperador japonês Akihito, Arasatuba, no noroeste paulista. Foram dois meses de negociações para que a primeira visita de um membro da família imperial fosse autorizada pelo Japão. O encontro faz parte das comemorações dos 110 anos de imigração japonesa no Brasil. Todo mundo muito ansioso. É muito importante para a cultura, né? Sim, né? O japonês é muito tradicionalista, a alegria é imensa. É muito importante esse intercâmbio entre o Japão e o Brasil para manter essa cultura por muitos anos, né? Isso é muito importante. A visita é um marco na história dos imigrantes japoneses em Arasatuba. Os primeiros colonos chegaram aqui em 1915 por causa do café e se instalaram ao longo da estrada de ferro noroeste do Brasil. De lá para cá, a comunidade japonesa cresceu na cidade e o sofrimento do recomeço longe da terra natal abriu espaço para a esperança de uma vida melhor. A visita oficial da princesa Mako foi acompanhada de perto pelas lentes dos principais veículos de comunicação do Japão. Esse repórter da Fuji TV, com sede em Tóquio, contou que é a primeira vez que vem ao Brasil. Ele disse que está gostando muito do país, da população e da comida brasileira. A nossa equipe ficou mais de uma hora e meia esperando a chegada da comitiva, sob um rígido protocolo de filmagem. Gravar a princesa de costas, nem pensar. E depois de muitas horas, ela chegou e cumprimentou crianças da Associação Cultural Lipo-Brasileira de Arasatuba. Em seguida, a princesa foi recepcionada pelo prefeito Dilador Borges, que entregou uma bandeira de Arasatuba como presente. A Arasatuba tem a felicidade de receber essa cultura, não só Arasatuba, mas toda a nossa noroeste. Aqui tem uma presença viva dos orientais e o Japão faz muita questão de preservar essa questão da história. E eu acho muito bonito. Um país que não tem história, lamentavelmente, deixa muito ao desejar. Mako aproveitou e fez um rápido discurso agradecendo todos os descendentes japoneses na cidade. Ela também disse que quer fortalecer a ponte de amizade entre o Brasil e o Japão. No final, a princesa ainda arriscou algumas palavras em português. A princesa Mako segue agora para São Paulo e amanhã vai para Manaus, Belém do Pará e faz a última parada no Rio de Janeiro. A princesa Mako segue agora para São Paulo e amanhã vai para São Paulo e amanhã vai para São Paulo.